Hoje de manhã eu tava pensando sobre os sete pecados capitais. Olha que louco, né? Pensamento esquisito. Mas eu tava pensando, a gente sempre escuta, né? Se você cometer um dos sete pecados, você vai arder no fogo do inferno. Eu tava pensando sobre eles e minha conclusão foi diferente dessa. Olha só, a gula, por exemplo. Não é que se você for guloso, gulosa, você vai arder nas chamas do inferno. Você vai arder já. Olha a hipertensão, a diabetes, a falta de energia, a falta de vontade de tudo. Então não é algo que vai acontecer no futuro, depois da vida ou em algum momento. É já, no momento presente, você já sofre o inferno dela. A avareza, né? A paixão pelo dinheiro, pelo sucesso, pela vaidade. Não é no futuro, não é quando você morrer que você vai arder no fogo. Não, você já vai arder agora porque você vai afastar as pessoas que você gosta. Você vai ter uma vida superficial, uma vida fútil, apenas focada em ganhar, ganhar, ganhar. Gerando dopamina e oxitocina. Vai só viver no vazio, viver no raso. A luxúria, né? A busca incessante por sexo, mais uma vez, é buscar oxitocina e dopamina. Se você focar nisso, seus relacionamentos vão ser rasos. Você não vai ter um parceiro, um parceiro pra você. Você vai ficar trocando de relacionamento em relacionamento. Então perceba que não é sobre o futuro, sobre o inferno, sobre depois da vida. É já, você vai criando o seu próprio inferno, hoje. A ira, a ira é você não controlar seus pensamentos. Você deixar seu sistema límbico atuando, produzindo cortisol. Você naquele estado de luta e fuga, de insanidade. Você vai afastar as pessoas hoje, agora, da sua vida. Não é no futuro. A inveja, a inveja é te correr por dentro. A inveja faz você não ter gratidão pelo que você tem. Faz você apenas olhar pro que você não tem. Então não é que quando você tem inveja, você vai arder no fogo do inferno. Não, você tá criando o seu inferno. Porque tudo que você tem não é suficiente. Você quer o que os outros têm, até que você os tenha. E aí não será suficiente novamente. A preguiça é você vendo sua vida passar. Suas oportunidades passarem e você não se movimenta. Seu amanhã é igual foi seu hoje. Você não sai do lugar. Você começa a afundar. Você começa a não ter realizações. Não ter crescimento. Não ter aprendizado. Não ter nada. Então perceba que, mais uma vez, não é sobre amanhã. É sobre hoje. Esse é o inferno que você tá criando. E, por fim, a soberba, né? A arrogância. O que ela te traz? Ela te traz solidão. Ela te traz falta de aprendizado, de humildade. Você vai viver com o que você já sabe. Porque você é muito arrogante. Você acha que já tem tudo que você precisa. Ou que já sabe tudo. Então perceba que esses sete pecados capitais não é sobre o sofrimento futuro. Ele é sobre o sofrimento presente. Se você quer ter mais equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, siga esse perfil para mais conteúdos como esse. Se você quiser aprender como ter mais equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, Do dia 1 ao dia 4 de agosto, eu vou fazer a segunda edição do nosso Retiro Above and Beyond. Ele vai acontecer num hotel Fazenda, próximo de São Paulo, em Mariporã, chamado Cheiro da Mata. Serão 40 empresários, empreendedores, empreendedoras, líderes que estão buscando essa reconexão. Como a gente pode, através da calma, através da nossa conexão interna, controlar nossos pensamentos. Com isso, nosso foco, nossa disciplina. Inspirar nossa equipe, inspirar nossos líderes. Como que a gente consegue ter uma vida mais disciplinada. Às vezes você quer parar de beber, de drogas, de cigarro, de qualquer coisa. Você quer instalar hábitos positivos. Então vai ser como você consegue trazer esse controle para a sua mão. Entendendo que o seu cérebro é um software com hardware extremamente poderoso. E quando você aprende a usar, suas possibilidades são ilimitadas. Vai ser de 1 a 4 de agosto. Se você quiser saber mais, clique no link onde você está assistindo esse vídeo. No link da Bia do Instagram. E lá você vai fazer um pré-cadaço. Nossa equipe vai entrar em contato com você e te explicar todos os detalhes. Mais equilíbrio mental e saúde emocional em momentos de crise. Espero te ver lá.